Deixa eu falar com o nosso Adel São Barreto, ele vem trazendo as últimas 24 horas do Instituto Médico Legal. Bota na tela. Boa tarde, Cláudio Luiz e Jefferson Scovidu. A você, público telespectador. O Instituto Médico Legal, somente nas últimas 24 horas, registrou a chegada de oito corpos. Antes, porém, nós queremos com muita alegria parabenizar a TV Atalaia. Parabenizamos ao diretor-presidente, doutor Walter Franco, ao superintendente Augusto Franco Neto e a todos que integram a TV dos Sergipanos. Parabéns, TV Atalaia, 47 anos de existência. Mas, dos oito corpos, duas foram mortes indeterminadas. Uma em Aracaju, Ana Mireia de Oliveira Santos, apenas 21 anos de idade. Esse corpo é procedente do Serviço de Verificação de Óbito. Morte indeterminada procedente de Lagarto. Chegou ao IML o corpo de Ana Carla Silva dos Santos, 29 anos de idade, procedente do Hospital Universitário de Lagarto. Corpo encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito. Foram três as vítimas de queda. Procedente de Nossa Senhora das Dores, o corpo de Maria Dolce Ferreira, 98 anos de idade. Esse corpo é procedente em seguida do Hospital Cirurgia. Uma vítima de queda na capital sergipana. Paulo César de Souza Sacramento, um quinquagenário com 57 anos de idade. Corpo procedente do Hospital João Alves, necropiciado e já liberado. Vítima de queda em Aracaju. Elisângela Santos de Jesus, 48 anos de idade, também procedente desse corpo do Hospital João Alves. Acidente de Trânsito, acidente motociclístico em São Miguel do Aleixo. A vítima, o motociclista André Vinícius Cunha dos Santos, garoto de apenas 20 anos de idade. Esse garoto, André Vinícius, transitava de moto em alta velocidade. Perdeira o controle do veículo, caindo, batendo com a cabeça no solo, tendo morte trágica, morte instantânea. Foram duas as vítimas de homicídio à arma de fogo. Na capital sergipana, Márcio Pereira Santos, jovem de apenas 22 anos de idade. Márcio se encontrava na noite de ontem no bairro Coroa do Meio, quando em plena via pública fora executado com vários disparos de arma de fogo. E homicídio à arma de fogo no município de Lagarto. Bruno de Souza Santos, garoto de apenas 20 anos de idade. Bruno se encontrava no povoado Coqueiro de Baixo, em Lagarto, quando fora assassinado também em via pública por vários disparos de arma de fogo. Portanto, oito corpos somente nas últimas 24 horas no Instituto Médico Legal. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero.